E aí, gente? Não, não, não. Então vai ser colocado na edição. Se alguma zoeira... Não. Eita! O que é isso? Ela fica dando um blackout. Nossa, eu tenho epilepsia, hein? Posso não? Porque você... Você tá acabando com a indústria por dentro. Aí tá dando blackouts. Essas falhas é por culpa sua. Se lasque. Nossa, eu vou me foder. Por isso, eu só pego o fado de filha da puta. Você tem uma zoe pra pegar? Cai, cai, cai. Cai o quê? Eu acho que cai. Isso aí fica muito tempo. Cai nada. Aqui é pra quem tem memória visual, fotográfica. Nem precisa muito. É, mas se eu decorar, eu consigo... Não? Não. Ó, eu sei que é aqui, ó. Eu sei que é aqui, ó. Tem a memória, papai? Ah, sei. Fotográfica. Que eu já esqueci. É, mas você ia errar. Você ia errar. Eu ia. Ia. Ó, eu matei o bicho sem querer. Eu nem sabia que não dava pra... Olha lá, olha isso. A memória fotográfica às vezes vira predict. Não, não. Eu sei que tá aqui, ó. Eu vou me foder. Eu ouvi uns... O que é isso? Do barril. Do Didi. Nossa, my friend. Aqui, ó. Ó a memória. É a memória do pai. Tá aí. Coitado, Donkey. Sempre substituído. Claro, um lixo. Eu vou com o dois. Vou com o que presta. Pobre do Donkey. Ai, eu não sei. Não, mano. Essa aqui vai. Vamos ver com quem você vai no... No dois. No dois. Dixie, né, porra? Olha só, vai abandonar o Didi. É mais legal matar bicho assim. Tá pulando na cabeça deles. Aqui, 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 aqui. Boa. Memória do pai. Calma. O pai é fotógrafo, ó. Desvia até do bagulho no escuro. Você também é um fodido, né? Ai, caralho. Olha, o pai tá... Cog. O que é isso? Taca barril aí. Aí, amiga. Eu sou da man, man. Mandou, mandou. Joguei muito. É boss? Quando o bagulho é memória fofofoca... Você que vai no boss não. Vai você nesse daí. É o ratão de novo? Eu vou com o Kim Caralhos? É. É ele agora, já, depois? É. Damn, we're going to save the game? Yeah. Ah, fuck my shit. Eu acho que esse daqui é só eu matar inimigos. Nossa, é tipo um cara jogando tempero em você. Jogando inimigos. É um barril de inimigos. Aqui eles já estavam sem criatividade. Nossa, que bosta. O baú vem com como se fosse um cara segurando assim e tacando sal. Saleira. Se você jogar sal na língua, você vai sentir o gosto do sal. Um saleiro. Um sass. Oxi, não veio nada no primeiro que ele jogou. Ui, acabou. Fácil. Não quero comemorar. Come o bananão da Nintendo aí. A gente vai fazer duas fases de novo porque deu ruim aqui. Nossa, Lucaldi. Deu ruim. Essa fase e a próxima vai ser uma que a gente já passou. Nem precisa falar isso aí, não. Precisa. Porque você matou o boss. Não quero enganar. Porque não vai ter reacts aqui. Ah, é verdade. Não tem reacts. A gente falando, uau, um papagaio. Essa fase a gente pulou na gravação sem querer aí, né? Na gravação a gente passou essa fase e não gravou. A gente deixou pausada a gravação e não voltou. Então a última fase que a gente passou real foi a do boss. Não, foi a do boss. Você não tinha passado, né? Não tinha passado, não. Mas foi a do boss. A do boss eu passei. A boss do Lucas passou do saleiro, né? É. Aquela a gente gravou. É só essa fase que a gente passou sem gravar. Por isso que foda-se, né? O Lucas faz questão de passar essa fase de merda aí. Nossa, eu quero mostrar tudo. Essa porra aí, essa porra aí. Quero mostrar. E eu perdi meu checkpoint de outra fase, velho. Você também perdeu todas as vidas. Cheguei na final, aquela bosta lá. Malfeito. Cara, é ruim. Vem falar mal do jogo. Foda, faz lixo, cara. Foda, né, gente? É pessoa que é ruim no jogo. Nem eu jogo que é um lixo. Tô aqui, ó, passando de boas. Fazer de boas, né? Só pega as piores. Fazer que eu tô andando pra frente e o negócio poupa na minha cara. Que boas. Do nada. Minha merda. Ó, pra mim é foda. Ô, bosta. Agora já era. Pula, Lucão. É, nossa, olha que incrível. Podia voltar, né? Podia. Você chorando quando a gente jogar o Donkey Kong Country. Nada, você vai ter a Dixie, pô. Foda, você vai chorar muito, nossa. A Dixie é zica. O tanto de fase filha da puta que tem. Vai chorar muito. A franquia é muito? Não, a franquia é os dois jogos lá salva, é real. Os dois. Ah, vai ser foda. Os três aí primeiros, puta que pariu. Ô, você não pegou o bagulho? Para jogar pra cima só, não é nem bônus. Mas não passava tudo de uma vez? Não, eu joguei. O que é isso? Ué, você pegou o fio e não... Enche um só. Ah, então só tem um ali. Fica esse aqui. Damn, bro, onde eu vou encontrar isso? Precisava ter pulado ali. Agachar. Cai, cai, manão, cai, cai. Passei. Agora vocês vão ver o Matheus chorando o 100% da fase dele. Deixa eu pegar. Quem espera ver se não é uma fase lixa, né? Porque... Nossa, já começou lixo já. Esses negócios aí é de fase lixo. Já começou ruim pra você porque não continuou do continue. É, tem isso, né? Mas se chegar lá, eu chego porque dá pra trancar a lixeza do começo. Aí, ó. Você não perdeu o rinocerote? Como não? Porque é mó ruim de pular aí, ó. Aí, ó. Perdeu. Ele só mais atrapalha do que ajuda. Ah, ia ser tanca um golpe, pelo menos. Tanquei já. Ó. Aí, ó. Você tá indo desesperado. Já deu pra ver que ia fazer um lixo. Já deu pra ver que ia ser um desesperado. Não, o bagulho ele deu nada. Nada a ver. Foda, viu? Fazer ruim é foda. Mentira. Mais desesperada jogando. É mais foda ainda. Ainda tá de boa. Isso aqui não é a parte lixo. Aqui já é um lixo, né? Porque os caras fazem o bagulho que não dá nem pra passar. É agora. Quando tá subindo o de baixo. É, o que ele faz aqui de mais nada, né? Aí, ó. O que ele faz aí? Merda. Faz merda esse lixo. Eu apertei quadrado. Eita, aí, ó. Você quer rushar o jogo? Sai daí, sai daí, sai daí. Take point. Agora começa... Agora é o ciclo sem fim. Vocês vão ver essas tenta vida indo embora. O jogo mal feito de merda. Aqui, ó. Já é horrível. Você mostrou como ele é ruim. Uma eternidade depois. E para pra atacar o jogo aí. O caralho, ficou para trás. O caralho, ficou para trás. O que é isso? Carma... Calma. Ah, não acabou, hein? Não. Calma, calma, calma. Ah, é o bônus. Foda-se. Nossa, é lixo? É grande. Ah, simplesmente por impossível, foda-se, jogo lixo. Conseguiu. Faz uma bosta e joga um lixo. Tchau, seus bosta do caralho. Tchau. Tomara que essa empresa se foda e ainda bem que faliu, graças a Deus. Vai chorar até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.